Torne suas refeições mais gostosas com a fileto carnes, cortes bovinos, suínos e frango de qualidade garantida. Carnes inspecionadas e fornecidas pelos melhores frigoríficos. Além disso, o ambiente é amplo, o que garante maior conforto ao cliente e a higiene é a regra número um. E você ainda pode receber a carne na sua casa, basta ligar e fazer seu pedido. A fileta é uma filha da nossa pizza, embora é um ramo de atividade um pouco diferente, até a questão do trabalho mesmo, que uma é à noite, a outra é de dia, mas a fileta é filha da nossa pizza. Nós vimos a necessidade de abrir uma casa de carne na região que pudesse atender também a classe menos favorecida financeiramente. Então a fileta conta com isso, um ambiente personalizado, higiene padronizado, conforme as normas da vigilância sanitária e preços acessíveis. Produto de primeira qualidade, ela não pode perder a qualidade do produto, porque ela está quase que atrelada à nossa pizza. Então o produto de qualidade que nós temos na nossa pizza, também tivemos o cuidado de trazê-lo a fileto ateliê das carnes. Trabalhamos com toda a documentação precisa, burocrática do Estado, que são exigências do Estado, alvará de funcionamento e juntamente com o produto nosso, trabalhamos documentado também, que são documentos de frigoríficos, são frigoríficos de renome. Isso é interessante, passa para o cliente uma segurança de qualidade. que seja notificacional para o cliente uma segurança de qualidade. Música